Olá amigos de Itapes e toda a região, nós somos o Dia Barbaridade! Estamos aqui pra fazer um grande convite pra vocês. É o seguinte, está chegando o dia agora, hein? Dia 20 de agosto, nós vamos estar onde, Fê? Em Itapes, no bairro de 60 anos do CTG Província de São Pedro. Uma baita festa pra você curtir a noite inteira ao som do Dia Barbaridade. Até lá! Nesse sábado 20 de agosto, o CTG Província de São Pedro comemora 60 anos. E para comemorar esse aniversário, a Lagoa TV está produzindo uma série de entrevistas com pessoas que deixaram sua marca e fazem parte do tradicionalismo de Itapes. O primeiro convidado é o diretor da Casa de Cultura de Itapes e também avaliador do MTG e do CBTG, Márcio Lima Santos. Já trabalhava dentro do tradicionalismo com meus familiares, através dos piquetes tradicionalistas que nós participávamos aqui da Semana Farroupilha do Município. Mas no ano de 96 foi o ano que, vamos dizer assim, que me marcou dentro da entidade tradicionalista CTG Província de São Pedro, quando foi o ano que eu, pela primeira vez, concorri num concurso de peão farroupilha representando essa entidade tradicionalista. A partir desse momento, iniciou-se um ciclo de muitos e muitos concursos, a partir de 1996, onde eu participei de muitos concursos de peão farroupilha, sempre representando o CTG Província de São Pedro, juntamente com a sempre lembrada e eterna prenda Ana Paula Veira Labris, que ao longo desse tempo, dessa caminhada de 1996 até 2004, foi quando eu me consagrei primeiro peão farroupilha da 16ª região tradicionalista, representando nove municípios aqui da nossa região tradicionalista, 16ª, e automaticamente já classificado para concorrer no 17º concurso entreveiro cultural de peões, me consagrando em quarto lugar, perante 30 concorrentes, graças ao Província de São Pedro, hoje estar no seleto grupo de avaliadores do MTG, do Movimento Tradicionalista Gaúcho, e no seleto grupo de avaliadores da CBTG, Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, e é uma satisfação poder prestar essa homenagem a esses 60 anos do CTG Província de São Pedro, uma entidade que foi fundada bem antes do nosso movimento tradicionalista gaúcho, com diferença de 10 anos. Então, parabéns ao Província de São Pedro.